Música Recordar e ver o Samba na Terra da Garoa Estou aqui hoje diretamente do barracão da Império de Casa Verde Para conversar com ele, o carnavalista da história da Império de Casa Verde A frente do seu primeiro ano, assinando o carnaval da Império de Casa Verde Império de Mistérios Realmente é uma honra Jorge Freitas, muito obrigado por estar cedendo esse espaço para a gente Como que foi a recepção nessa Casa Nova, depois de oito anos numa outra agremiação? Na verdade, eu acho que o profissional Jorge Freitas e a agremiação Império de Casa Verde É um projeto audacioso para o carnaval de 2016 Onde as características de ambos coincidiram em um só trabalho Então, a Império que tem a característica de vir com carnavais grandiosos Junto ao meu estilo, do requinte, do acabamento Então, eu acho que isso aí vai causar um grande impacto no carnaval paulistano Além de ser a escola que mais ensaiou no ano de 2015 na preparação do carnaval para 2016 Eu junto com minha equipe de harmonia, minha equipe de direção de carnaval Bateria, time de canto Fizemos um trabalho onde a comunidade da Império é que vai fazer a grande diferença no carnaval Então, palavras do Ribamar É... uma comunidade feliz faz a diferença E está fazendo a diferença Eu zelo muito pelo meu trabalho junto com a comunidade Acho que a escola, ela só é escola Quando ela tem os seus componentes Trabalhando durante todo o ano na casa E assim é feito o meu trabalho Quando eu apresentei na escola Eu já vim com a proposta de também fazer essa interação com a comunidade Participando de todo o projeto desde o início E houve uma recepção muito grande por parte das três pessoas que são responsáveis pela harmonia Que é o Adão, o Pica-Pau, o Carlin Junto com o Tiguez que está na direção de carnaval e o Celsim E em especial, né? Ao mestre Zoinho e ao time de canto, Carlão, Fabinho Que compraram esse projeto aí Como uma forma de fazer com que a Império se tornasse grandiosa novamente Então eu acho que estamos no caminho certo Dentro do meu projeto O que me importa é a qualidade, não a quantidade Então as pessoas que estiverem desfilando pela Império de Casa Verde Vocês podem... Poderão ver Que foram pessoas que ensaiaram durante todo o ano Então elas vão estar preparadas para fazer um espetáculo Eu faço do meu carnaval um grande espetáculo Então quando as pessoas me perguntam Quantos artistas vão desfilar na escola? Artista tal, fulano tal Eu falo, são 2.500 artistas Porque cada um tem o seu papel dentro de uma cena Cada um representa um personagem Então quem será visto são os personagens da Império de Casa Verde Nesse enredo que é a própria cara da nossa agremiação O Império dos Mistérios O nome já é um nome forte Um nome apoteótico Que na minha concepção É uma das grandes características Que a Império de Casa Verde tem Dentro do Carnaval de São Paulo E estamos apostando muito Não é em brigar pelo título não É em ser campeão do Carnaval de 2016 Então o trabalho não está a ser feito só Não só num barracão É um trabalho também que você faz corpo a corpo Com um componente de cada alas Então a Império tem as suas alas Ala que faz, ala saltos de tigre Ala de espacista, comissão de frente As próprias alas coreografadas Então é um trabalho que vem sendo feito Com cada ala para deixar lapidado Para chegar no Carnaval sim Como uma grande pedra preciosa E trazer o ouro Que no caso seria o título do Carnaval Paulistano É, nós não podemos ser demagogo Todas as escolas que vão para o Enbi Vão para ganhar E não seria Império fazendo esse Carnaval mais gestoso Que está fazendo Que iria na contramão Nós estamos fazendo realmente Um Carnaval Para nos tornarmos campeões É claro que você ganhar É consequência de um trabalho A probabilidade de nosso trabalho dar certo Ela é muito grande Porque nós trabalhamos muito Tá? Eu acho que foi o ano que a Império mais ensaiou E hoje nós, grupo, que organizamos o Carnaval Nós estamos muito conscientes E cientes também Que nós temos as alas As pessoas muito ligadas a nós Então acho que tudo isso É que vai fazer com que realmente A Império Faça um grande desfile E nós temos a certeza Tudo que foi preparado Tudo que foi sonhado Vai se realizar na forma de Um projeto final Eu queria ressaltar A minha equipe de Barracão Queria ressaltar A equipe do Ney Os meus assessores Carlinho O Léo Que tomou conta Da parte de adereço O Bruno Greco Que está muito ligado a mim Parabenizar A nossa comissão de frente Os nossos casais Médicos de Sala e Porta Bandeira A minha filha Que está junto comigo Sempre Participando De todo o meu trabalho E ressaltar A parceria que eu fiz Junto ao presidente Alexandre Que Além do profissional Vai a questão da amizade Também E ressaltar sim Que A Império Ela projetou Um carnaval Lá no mês de abril Quando nós Começamos nossos ensaios Direcionados mesmo Para montar Uma comunidade forte Projetamos esse carnaval Na ambição Do título E graças a Deus Tudo está correndo Maravilhosamente bem A união está sendo muito forte Por parte de todos os segmentos E nós temos a certeza A convicção Que vamos para o A&B Fazer um belo espetáculo É claro Em busca do título Consequência De um bom trabalho É você ser recompensado Pelo título Também Então é isso Que a gente almeja Mas independente De qualquer coisa Nós queremos fazer Um grande espetáculo Espetáculo Fascinante As alas aí Super empolgadas Os comandantes Que estão fazendo o trabalho Todos eles focados No trabalho de grupo Quem vence É o grupo Quem vence É a escola No nosso trabalho O individualismo Ele está fora Nós temos que Fazer um trabalho Onde o grupo Sobressaia E o grupo Sobressaindo A Império Tem grandes chances De se tornar Campeã de 2016 Uma comunidade feliz Faz a diferença Recordar a viver O samba na terra da garoa Porque a melhor escola de samba É a sua Recordar a viver Nota 10